Beleza pessoal, hoje a gente vai trocar a ponta de caixa do Fusquinha 79 Ela fica aqui ó, nessa região aqui ó Pra remover ela, vamos trocar a ponta de caixa, tá? Primeiro passo, vamos tirar o tanque, desmontar toda a parte elétrica do motor Tirar todos os parafusos que prendem a canosseria Usar o ponto da caixa, todos que ligam a canosseria O que vem aqui atrás aqui ó, são dois, um de cada lado, vamos tirar também Toda a parte elétrica que segura a parte de baixo Pra gente começar a mexer na carrosseria Removeu a carrosseria, a gente vai fazer o que? Cortar e trocar Vou te mostrar também, fazer essa parte aí E alinhar a carrosseria de volta no lugar Acompanha aí, que é um vídeo de uns dois dias mais ou menos Passo a passo, valeu? Até pronto Vamos começar a arrancar a carrosseria Eu vou arrancar a carrosseria e o senhor vai desmontar o tanque ali Acompanha aí Ele é preso assim ó Com essa chapinha aqui ó Chapinha e o parafuso aqui ó Desse jeito A carrosseria fica assim ó Dessa maneira aqui Entendeu? Ele já aperta e solta aqui A carrosseria e prega Olha a situação Tá saindo As borcas da caixa Na... Forma universal otávio da carrosseria Isso aqui é preso na caixa de ar Do fuso Isso aqui uma caixa de ar é muito ruim do carro antigo Tá saindo o parafuso Então você tira Por isso você vê que você passa um buraco aí que pum A cada uma tira seca É isso aqui ó E aí o pé de coluna já tá ruim também O assoalho foi mal colocado O pé de coluna foi mal... A caixa foi mal colocada Tudo isso aqui influencia E a pessoa fala Ah fica muito caro Pra tomar um assoalho e um fusca Como fazer o efeito? Fica caro A gente aqui O valor da gente é razoável Tem gente que vai fazer de graça Serviço Faz o que? Faz um buraco na caixa de ar E coloca uma porta por cima O que que é essa merda aqui ó É complicado Esse aqui é o 2x17 ó Segura a ponta de caixa Tá todo enfermo já E a rosca Já foi embora Tá vendo aqui ó A rosca tá desgraçada já Então já não dá mais aperto na caixa Aqui ó É o defeito que acontece muito Na troca de caixa do fusquinha O pessoal vem fazer o sistema de peito Não Ele faz isso aqui ó Uma janela Pra prender por baixo Como ele tá rodando em falso Ele é rodando em falso O pessoal faz essa janela Na caixa Pra poder prender Isso é errado Que nem agora aqui ó Você tem que trocar Trocar a caixa inteira Faz isso aqui ó Faz o super supor Que foi feito Resumindo Vamos cortar isso aqui agora ó Tem uma janela aqui Uma janela aqui E uma aqui atrás O pessoal fez Pra poder prender Com a suave por baixo Então a gente vai cortar tudo fora E trocar essa caixa fora Ó Isso aqui ó Eu tenho um martelo Tem martelo Mas não gosto de lá Eu gosto de usar isso aqui ó Eu tenho um martelo Esse aqui é o assoalho velho que tava dentro Esse é o assoalho velho que tava A gente vai remover ele, removemos já Agora vou colocar o novo Tava muito feio Um assoalho dessa qualidade Esse é o lixo Agora a gente vai limpar aqui ó Onde vai funcionar o novo assoalho Tá muito sujo O trilho dele Tem muita camada já que foi feita Então vai ter que limpar toda ela Aqui ó Vai rodar com o amigo ou com Com o amigo Com o amigo Vai pontilhando Deixa eu fazer os pontos Aqui na furadeira Pra gente pontear a carroceria Segura o assoalho Olha aí ó Tudo furado assoalho Agora fora Aqui lá de pontear lá fica mais fácil Tem a medida certinha Certinha pra fazer a solda Tendo assim, encosta ali Já tem certinho ponto que vai soldar Na mig, tá? Agora vou fazer o mesmo processo No outro assoalho E vamos soldar E aqui ó Interessante fazer o que? Já soldar fora O trilho Fazer o que? Pra não soltar no futuro Que esses assoalho que eu tenho Hoje em dia É muito ruinzinho É muito ruim A gente vai reforçar aqui ó Os pingos de solda Pra não deixar ele Soltar no assoalho mais Porque os pingos de solda que vem Com o tempo ele vai ficar soltando Então a gente vai reforçar ele Vamos soltar mais Agora é fazer a parte de soldar Com o chassi já Agora Agora a gente vai preencher os buracos aqui ó Vendo aqui ó Já fizeram todos os furos Agora a gente vai preencher os buracos Os pontos de solda Finalizada a solda no assoalho da fusca Dois lados já pronto Agora a gente vai fazer o borrachamento dele Com a camota asfáltica E fazer o acabamento aqui ó A gente vai passar um Um KPO nessa região aqui ó Tá? Pra selar ele Mas o assoalho é trocado já Jogo rápido assoalho é difícil não Tchau 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 Tchau